Cê tem espaço, neguinho Vem, vem Faz tatuagem Um vício, um rabisco ou talvez minha viagem Estilo de vida escrita de uma nova imagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Um vício, um rabisco ou talvez minha viagem Estilo de vida escrita de uma nova imagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Enquanto uns falam demais e se contradizem Eu faço minhas tatu e cago pro que eles dizem Analisem um bando de hipócritas, fofocas sem lógicas Prefiro tomar minha vodka e rir dessa gente sórdida A pele virou arte, meu corpo é meu encarte Meus desenhos falam tanto que as velhinhas tem um infarte Foda-se a contraparte, cê arte não gosta parte As ideia, gente reparte Esse mesmo é meu estandarte Old school, new school mudaram minha aparência Vem da old school, grafite, maricá, resistência Um pouco de paciência é preciso, não tem terror Mas se tu quer tatuar tem que aguentar, sentir dor Não gostou, se burrou, tremeu Se fudeu, desistiu, sumiu Na pele o que? Deu febre? Então faz as de rena ou as que vem Um chiclete se mete Que aqui é sério, neguinho? Vivemos isso Não adianta me mudar Que já virou meu compromisso Eu nunca ficarei Mais uma lancei Hi, hi, hey Louco eu já sei Já me libertei Vem essa falsa lei Que me dá emprego Pra quem não me fez É errada eu sei Mas na real eu tenho nojo Desse bonde moralista Mesquinho e preconceituoso Já tô em outro posto E tem o que fazer Tem uns espaços branquinhos Que eu tô doidinho Pra preencher de rolezinhos Nesse mundão Em fotos, filmes, norte, sul Eu continuo falando Cê tem espaço, faz tatu Um vício, um rabisco Ou talvez minha viagem Estilo de vida Escrita de uma nova imagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Um vício, um rabisco Ou talvez minha viagem Estilo de vida Escrita de uma nova imagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem Tem espaço, faz tatuagem